Bom pessoal, essa aqui é a segunda árvore que eu queria compartilhar com vocês trata-se de um ficus microcarpa, mais precisamente um ficus microcarpa ginseng e ele leva esse nome porque ele nada mais é que um enxerto de galhos em uma raiz muito desenvolvida como vocês estão vendo aqui uma raiz grossa, batatuda eu não sei se dá pra ver pela câmera agora, mas se não eu digo que a maneira eu vou fazer uma filmagem mais de perto e esse foi o caso, eu insiro na edição bem nesse ponto aqui é onde foi feito o enxerto então a gente tem essa raiz aqui grossa, batatuda e essa copa aqui bem chuta, bem curta, bem próxima das raízes esse aqui é um exemplo de um bonsai, não bonsai, mas de um projeto de bonsai que a gente pode ter adquirindo plantas em um garden, um viveiro essa planta aqui foi muito barata e lógico, ela foi muito barata porque ela não é um bonsai, não teve ninguém trabalhando nela a única, o único realmente trabalho que houve nela foi esse processo de enxertia que eu comentei então é uma opção, eu não comprei ela para transformá-la em um bonsai mas lembram que eu comentei que eu tive que adaptar a minha ideia inicial então a minha ideia inicial era ter comprado semente e ter desenvolvido o fico de microcarpa a partir de semente como eu não consegui, eu vou fazer por estaquia então eu consegui ter oportunidade de comprar uma árvore e a partir dela eu tirar estacas e produzir o bonsai que eu quero às vezes a gente consegue ir num garden e comprar boas mudas algumas mudas bem interessantes que nos permitem bons projetos e de repente, por que não, às vezes comprar uma muda até mais feinha mas que a gente consiga tirar de repente por alporquia ou por estaquia aquilo que a gente quer e aí sim já dá um salto gigante com certeza o fato de eu pegar algumas ramificações aqui e produzir estacas eu vou ter uma árvore desenvolvida num tempo muito mais rápido do que se eu tivesse a partir de semente porque eu já parto de um galho que já tem um certo desenvolvimento bom, eu não sei ainda se eu vou fazer desta árvore um bonsai pode ser que sim, mas eu não vou me desfazer dela não vou tirar todas as ramificações porque caso aconteça de dar errado e as minhas estacas não vingarem eu tenho uma matriz para tirar mais ramificações e começar novamente existe uma técnica muito interessante para ser trabalhada nesse tipo de árvore que é a gente fazer sulcos aqui nessas raízes grossas e aí ela com o tempo, ela começa a aparentar que elas são várias raízes eu até cheguei e confesso que eu pensei em fazer isso eu nunca fiz essa técnica eu nunca tive uma árvore em que eu precisei fazer isso e eu já vi alguns trabalhos em ficos principalmente microcarpa onde foi feito isso então de repente pode até ser uma oportunidade também para eu praticar e se eu vier fazer isso pode ter certeza que eu compartilho com vocês então eu só vou organizar aqui essa minha bancada giratória para poder começar a tirar essa plantinha daqui e colocar no vaso novo já fazer uma limpeza e selecionar os galhos que eu vou fazer estacas tá bom? então já volto vou começar a soltar aqui para ver o que tem aqui por baixo uma vez que eu não tenho ideia de como essa árvore está aqui opa! soltou eu não consigo ver muitas raízes em desenvolvimento aqui mas dá para ver aqui que essa batata aqui essa raiz batatuda ela ainda é maior ela vem até aqui embaixo ó, tá vendo? e do outro lado aqui também dá para ver que essa raiz aqui ó ela está vindo cá embaixo também então bora limpar aqui agora ver como é que está isso aqui parece ser algum tipo de material vegetal talvez fibra ou então musgos fagnum não sei ela tem casca de árvore misturada aqui vamos lá tirar aqui para ver o que tem de raiz aqui embaixo raiz que eu digo raízes mais finas essas raízes batatudas que a gente está vendo bom diferente do que aconteceu lógico né com a minha jabuticabeira que eu acabei de transplantar essa daqui o dano até comentei que a gente sempre danifica as raízes quando está mexendo fazendo um transplante mesmo que você não mexa o fato de você tirar do vaso isso já é uma 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 ação que vai inevitavelmente danificar alguma raiz lógico que nesse caso numa quantidade muito menor deixa eu limpar aqui vamos ver como é que está isso daqui bom agora que eu já limpei aqui ó basicamente esse esse fico você tem quatro grandes raízes né quatro na verdade cinco então tem essa batatuda que vem pra cá tem essa daqui ó ao lado dela aqui existe um espaço ó que meu Deus até passa aqui no meio tá vendo e aí tem essas três pra esse lado essas duas aqui são as duas mais grossas então o que eu vou fazer é o seguinte eu não vou tirar toda essa raiz grossa tá mas eu vou tirar um pedaço dessa raiz aqui maior eu vou tirar aqui mais ou menos tá com o intuito de que daqui comecem a nascer raízes menores e aí de repente até quem sabe eu faça aquele processo que eu comentei né de dividir essa raiz aqui pra dar uma aparência mais natural e não tão batatuda tá então deixa eu começar o transplante dela primeiro depois eu vou fazer a seleção de que galhos que eu vou cortar aqui pra poder fazer as minhas estacas esse aqui é o vaso que eu vou plantar esse ficus esse vaso ele tá com alguns furos aqui ele não tinha essa furação tá é um vaso que me parece ser um vaso de cimento eu não tenho certeza sendo bem sincero é mas eu comprei ele numa dollar store ele já tem etiqueta de preço aqui ó vocês conseguem visualizar ele custou 4 dólares eu até achei ele bem bonitinho pra de repente colocar uma planta pequena e eu acho que ele vai ficar então eu fiz os furos aqui com uma furadeira tá se já tem algum tempo então acho que eu fico ele vai ficar aqui ó bem direitinho no tamanho certo mais ou menos cabe bem aqui e assim bem interessante porque eu vou poder praticamente soterrar toda essa raiz batatuda aqui no intuito de desenvolver raízes mais finas então deixa eu ver aqui o tamanho do feltro que eu preciso colocar aqui dentro a gente corta um pedaço grande um pedaço assim ó deixa eu colocar ó tá vendo bem grande e eu coloco aqui no fundo olha eu vou falar pra vocês achar esse mosquiteiro aqui essa tela de mosquiteiro porque geralmente todas as janelas e portas né tem uma tela principalmente aqui na cidade de Unipeg no verão até que esse último verão nem tanto mas geralmente o verão aqui tem muito mosquito né e grilo pra caramba onde eu morava tinha uma quantidade absurda de grilo impressionante como as vezes grilo entrava em casa e eu como tenho gato em casa e agora cachorro os bichos ficam doidos pra pegar o grilo bom olha aqui como é que ficou ó tá vendo cobrindo todos os buracos então já posso colocar aqui uma primeira camada de substrato pra fazer a primeira cama aqui ó deixa eu ver aqui a altura é de altura já está ótimo então agora o que eu preciso fazer deixa eu ver aqui eu vou ter que usar o problema é que o meu alicate mais grosso ele não está aqui no momento acho que eu consigo cortar com esse daqui talvez eu tenha que fazer mais de um corte bom como eu tinha dito eu vou tirar essa raiz aqui tá talvez até tire um pedaço dessa outra deixa eu ver se eu vou conseguir cortar com esse daqui acho que não vamos ver tá quase lá quase 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 foi ó e aqui tá ó o pedaço que eu cortei aqui em dia assim eu já ouvi algumas pessoas comentando que conseguiram desenvolver né uma nova uma nova árvore a partir da raiz de repente eu vou tentar vai eu consigo né eu nunca tinha tentado numa raiz grossa desse jeito bom aqui é o que eu queria mostrar pra vocês ó então como é que vai ficar tá deixa eu pro melhor ângulo aqui pra vocês conseguirem enxergar tudo não pode ver bem então eu cortei aqui ó esse pedaço tá em ângulo que é pra ficar virado realmente pra baixo pra ver se daqui nascem novas raízes tá e essa daqui também como eu vou tirar alguns galhos daqui eu vou fazer o seguinte eu vou tirar também um pedaço dessa raiz aqui vamos lá o problema é que o ai o alicate que eu tenho que é maior ele não está aqui tá emprestado então a gente dá um jeitinho com o menor e vai cortando pronto ó cortei também o tamanho da da batata mais grossa que meu dedo tá vendo e ai nas outras eu não vou mexer eu vou deixar só essas aqui tá então agora eu vou posicionar aqui deixa eu colocar aqui o vaso de frente pra mim vou posicionar aqui só diminuir aqui um pouquinho pronto assim agora completar com o substrato aqui mais um pouco aqui bom estou colocando bastante de um lado só que é pra ver se ela fica um pouco mais na posição e eu consigo olhar aqui tá ótimo tá perfeito a posição dela então agora deixa eu virar pro outro lado e completar aqui o que falta então primeira etapa com esta árvore tá concluída aí agora sim o que eu não havia feito com a jabuticabeira na verdade que eu não estava tão preocupado com a jabuticabeira né essa daqui eu já tenho uma preocupação maior que como ela tem um buraco muito grande né embaixo da árvore eu preciso ter certeza de que eu tenho substrato chegando lá então eu preciso com esse meu rachi improvisado ter certeza né e empurrando o substrato pra que ele entre realmente embaixo da planta que só assim eu vou ter toda toda essa raiz mais grossa em contato com o substrato pra desenvolver raízes mais finas eu não vou ter bolsas de ar aqui dentro né que é o mais importante também se ficar uma bolsa de ar muito grande isso inclusive pode acabar secando e matando as raízes mais finas deixa eu tirar essas pedrinhas aqui acho que foi mas eu vou precisar colocar mais um pouquinho aqui no canto ó nesse cantinho aqui ficou faltando um pouquinho pronto tá bem firme aqui bom primeira etapa concluída agora eu vou selecionar quais galhos eu vou tirar daqui pra plantar como estacas pra daí sim desenvolver futuras árvores bom agora deixa eu pegar aqui o alicate pra ver quais galhos eu vou tirar daqui eu vou tirar esse galho aqui ó deixa eu ficar em pé porque fica até mais fácil vamos lá bom tirei o primeiro ó vou tirar logo aqui em cima logo depois pronto tirei deixa eu aproveitar pra limpar esse pedaço aqui que tá morto um galho seco aqui esse aqui também tá seco então vamos tirar ele esse aqui também tá seco então vou tirar ele aqui ó eu não vou tirar o restante dos galhos porque até pra deixar crescer pra ter novos novas opções né futuramente e aí até quem sabe já começar a trabalhar enfim nessa árvore aqui talvez pensar num projeto não sei eu achei que ela ficou muito muito bonitinha nesse nesse vaso aqui vamos ver assim essa seria a frente né por uma única razão porque aqui atrás é possível ver eu até posso tirar aqui pra encarar é possível ver esse pedaço de madeira morta aqui do enxerto né quando foi feito o enxerto nossa tá completamente morta essa madeira aqui tirar aqui ó porque aí pode dar uma outra aparência vou falar pra vocês hein já deu já até melhorou aqui a aparência sabia mas enfim mas esse lado aqui ainda é um lado bem eu tinha pensado inicialmente em ter essa frente aqui só que porque que eu resolvi mas né claro que a frente do vaso é essa mas porque que eu resolvi não utilizar isso aqui como frente justamente porque esse lado aqui ainda tá muito feio por conta da região onde foi feito o enxerto então pra evitar que isso fique aparente eu resolvi plantar né eu resolvi que essa daqui seria pelo menos temporariamente a frente tá embora tenha aqui uma essa ramificação aqui indo muito pra frente mas mas como tem outros galhos nascendo aqui e em volta aqui tem diversas brotações acontecendo e como eu tirei aqui grandes galhos a luz vai bater aqui agora então agora né essas brotações elas vão conseguir desenvolver até melhor então quem sabe daqui a um tempo eu já tenho até enfim novas brotações pra fazer novas estacas ou até desenvolver essa árvore aqui como bonsai bom antes de eu plantar aqueles ramos que eu tirei aquelas estacas deixa eu regar essa árvore aqui e colocar ela de volta ali na bancada pra ela começar a se recuperar tchau tchau Obrigado.